E aí E aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Galerinha, a brincadeira hoje é Hot Wheels, hum, estou amando fazer esse vídeo, hein? Mas é claro, de uma maneira um pouco diferente. Tá lá? É isso aqui galerinha. Coloco de montar, carrinho da Hot Wheels. Eu vou deixar na descrição, onde foi comprado o valor, tudo certinho. Então vamos lá, vamos começar por esse. E aí 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 Bom galerinha, vocês puderam ver as medidas, ele está mais para a mãe desse Porsche que é Corvette ou é Samurai, e ambos são Hot Wheels, só um comparativo Para vocês terem uma ideia do tamanho que fica o carrinho, e se vocês acham que vale a pena ou não O preço está aí próximo a R$ 25,00, mais frete, prices em torno de R$ 10,00, sempre compra em promoção Para ficar mais barato, uma dica legal, e nós ainda vamos montar esses outros aqui Se você gosta de diversão, se você gosta de novidades, curte Hot Wheels, curte colecionar, coisas novas Estamos aqui galerinha, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like para nos ajudar Estamos chegando aí próximo a 100 inscritos, nosso objetivo ainda é chegar a 1.000 inscritos esse ano Conto com vocês galerinha, Hot Wheels, bloco de montar, baratinho, lógico, isso aqui, valeu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto